O Cristo Santo Não mal queria, não mal dizia, tudo sofria com grande amor Não mal queria, não mal dizia, tudo sofria com grande amor Na cruz do meio brilha o Cordeiro, o verdadeiro Filho de Deus Queimam o lado por meus pecados, sobre o madeiro ele padeceu Não mal queria, não mal dizia, tudo sofria com grande amor Não mal queria, não mal dizia, tudo sofria com grande amor Ressuscitou depois de três dias, grande alegria para o povo seu Apareceu aos seus discípulos, dizendo eu voltarei outra vez Não mal queria, não mal dizia, tudo sofria com grande amor Não mal queria, não mal dizia, tudo sofria com grande amor Vem enquanto Deus te chama, que tu sente seu amor Pois o céu poder derrama, pra salvar o pecador Vem a Deus, a Jesus, ao Senhor, entregar teu coração E terá, terá sua luz, seu poder, a perfeita salvação Neste mundo vai sentando, sem tranquilidade e paz Volta a Deus, mas confiando, bem feliz então serás Vem a Deus, vem a Deus, a Jesus, ao Senhor, entregar teu coração E terá, terá sua luz, seu poder, a perfeita salvação Venha Cristo, quem te espera, não demores pecador Por seus braços Deus quiser, receber-te com amor Venha Cristo, quem te espera, não demores pecador Venha Cristo, quem te espera, não demores pecador Vem adendo, a seu cesse, sua paz Seu poder, a perfeita salvação Deus dá-nos promessa, Deus cumpre o que diz Jamais foi a fé iludida, se sentes tristezas ou provas sois filhos Deus nunca as promessas ouvidas, suas santas promessas bem firmes existem Qual rocha no mar desta vida, em os que têm fé, em breve verei Deus nunca as promessas ouvidas, suas santas promessas bem firmes Se sofres e gemes da forja da dor, Deus dá-nos alma ferida Com soro sublime e com voz de amor, Deus nunca as promessas ouvidas Suas santas promessas bem firmes existem Qual rocha no mar desta vida, em os que têm fé, em breve verei Deus nunca as promessas ouvidas Se laços estreitos a morte romper Iremos com fronte em vida, no além nossos dentes queridos rever Deus nunca as promessas ouvidas, suas santas promessas bem firmes existem Qual rocha no mar desta vida, em os que têm fé, em breve verei Deus nunca as promessas ouvidas Deus nunca as promessas ouvidas Quem são esses e brancos destinos? Quem são esses e brancos destinos? De onde vem? Quem são esses e brancos destinos? De onde vem? Quem são esses e brancos destinos? De onde vem? Quem são esses e brancos destinos? De onde vem? Quem são esses e brancos destinos? Seus vestinos? Seus vestidos brancos No sangue de Jesus Por isso estão perante o trono Dizendo Seja dado glória Força e poder ao nosso Deus para todos sempre Por isso estão perante o trono Dizendo seja dado glória Força e poder ao nosso Deus para todos sempre Fome, sede e jamais suas almas terão E a sombra do cordeiro cobrirá Sobre as águas da vida seu guia será E toda lágrima Deus limpará Toda lágrima Deus limpará Toda lágrima Deus limpará Jesus se apresentou Estando os discípulos na mesa Depois de eu ser exortado Por sua grande doença Por eles não terem crido O que lhes fora falado Quando as mulheres disseram Jesus é ressuscitado Há de seguir Há de seguir Estes sinais Há de seguir Foi Jesus quem falou E ninguém poderá impedir Disse Jesus para eles E de vós por todos os lados Dizem Brigai o meu evangelho Isto vos tenho mandado Quem crer e for batizado Alcançará a salvação Porém os que rejeitarem Terão a condenação Terão a condenação Há de seguir Há de seguir Há de seguir Estes sinais Há de seguir Foi Jesus quem falou E ninguém poderá impedir Os que em meu nome creram Estes sinais seguirão Expulsarão os demônios Os enfermos curarão Se beber coisas mortíferas Mal algum sucederá E pegarão as serpentes Novas línguas falarão Há de seguir, há de seguir Estes sinais há de seguir Foi Jesus quem falou E ninguém poderá impedir Foi Jesus quem falou E ninguém poderá impedir Foi Jesus quem falou E ninguém poderá impedir Chegou o tempo de pensar Nas coisas que são lá do céu Deixando este mundo mal Deixando este mundo mal Com todos os pecados seus Buscai as coisas lá de cima Que já se aproximam O reino de Deus Buscai as bênçãos do Senhor Confiai em nosso Salvador Os finais estão se declarando O que vai ser passando O que Jesus falou Venha Cristo Venha Cristo Ele te reveste Com os doce 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 Estão se declarando O que vai se passando O que Jesus falou Venha Cristo Ele te reveste Com os dons celestes Do Consolador Venha Cristo Ele te reveste Com os dons celestes Do Consolador Venha Cristo Ele te reveste Com os dons celestes Do Consolador Fim da liga que é real Quando já no rio além Nesta vida tão gloriosa Me encontrar Sei que lá Meu Redentor Sorridente eu hei de ver Entre todos o primeiro A me salvar Hei de ver Meu Redentor Redimido junto Dele eu hei de estar Hei de ver Meu Salvador Meu Salvador Os sinais dos travos Hei de contemplar Oh quem leva o divinar O seu rosto a contemplar No trepúsculo No trepúsculo Do dia perenal Como então Meu coração Oh não há de ali louvar Pela graça E compaixão Ele é o seu coração O meu Deus Redentor Redimido junto Dele eu hei de estar Hei de estar Hei de ver Meu Salvador Meu Salvador Os sinais dos travos Hei de contemplar Pelas portas desciam Com as vestes a brilhar Onde a noite o canto não se encontrarão Entre canto angelical Há meus passos que guiar Perto o cimo e perto Ele vê então Ele vê, ele vê, meu Redentor Redimido junto dele Eu hei de estar Ele vê, ele vê, meu Salvador Os sinais dos cravos Hei de contemplar Contemplar Quem vive na glória Feliz com Jesus Quem poderá com Cristo Andar na Santa Luz Quem poderá com Cristo Andar na Santa Luz Na cruz do Calvário Jesus conseguiu Vencer o mal e a morte E a estrada glória a Deus Vencer o mal e a morte E a estrada glória a Deus Existe um caminho Que vai para o céu E as almas redimidas Conduzem junto a Deus E as almas redimidas Conduzem junto a Deus E as almas redimidas E as almas redimidas Conduzem junto a Deus Oh, como é tão singular Oh, como é tão singular Jesus Esquanto, ego e gentil O rosto traz uma rara luz Para o novo mundo ver Da sua glória celestia Venha, ó Jesus Daqui A sua graça divina Venha ao mundo viver A sua vida gastou aqui Perdi-nos pra salvar Na cruz sangrenta Se deu assim A fim de nos rezar A fim de nos rezar Da sua glória celestia Venha, ó Jesus Daqui A sua graça divina A sua graça divina Na cruz está E a sua graça divina Justiça Adzís Vem, oh Jesus, está aqui A sua graça divina Vem, oh Jesus, está aqui Oh, lindas flores, rosas, cravos e jasmis Que grande gozo tenho eu neste jardim O belo Éden está no meu coração Graças a Deus que já saí da escravidão Meu jardim, jardim de Deus Jardim de Deus, jardim que Deus foi preparar pra todos nós Lindos ramos, belas flores Jubilai em nosso rei se todos nós Mais brevemente estarei lá em Cian Se no jardim celestial do meu Senhor Por isto fomos sepultados no Jordão Para gozarmos da harmonia, paz e amor Meu jardim, jardim de Deus Jardim de Deus, jardim que Deus foi preparar pra todos nós Lindos ramos, belas flores Jubilai em nosso rei se todos nós A esperança gloriosa temos nós De encontrar o grande rei que breve vem E assim como ele foi a devolver Para correr e irmos pra Jerusalém Meu jardim, jardim de Deus Jardim de Deus, jardim que Deus foi preparar pra todos nós Lindos ramos, belas flores Jubilai em nosso rei se todos nós Música